Olá pessoal, o que está com a gente aqui nas redes sociais? Uma ótima terça-feira a todos. O tempo segue seco com o sol, isso para todo o estado, e a umidade do ar está baixa, de acordo com a Ipagre-Cirã, isso também para toda Santa Catarina. As temperaturas são mais baixas de manhã e pode ter nevoeiros isolados, no norte do estado especialmente, nas primeiras horas do dia, mas rapidamente isso muda, o sol está brilhando para todo o estado nessa terça-feira mais uma vez. As temperaturas que de manhã são mais baixas, gradativamente vai mudando e agora estão bem agradáveis, até fazendo um calorzinho em algumas regiões de Santa Catarina. Mas lembrando que para quem fica o dia todo fora, à noite vai precisar de um casaco, então leve o casaco porque você vai precisar que as temperaturas caem de novo no finzinho da tarde e início da noite. Em relação às temperaturas hoje, no meio oeste e também no sul do estado, as máximas, elas ficam na casa de 26 graus, no restante do estado ficam entre 19 e 25. E de quarta até sexta-feira não vai ser diferente, de acordo com a Ipagre-Cirã, o tempo se mantém estável com o sol e poucas nuvens no nosso estado. Em relação à temperatura, a partir de quinta-feira, as temperaturas elas ficam ainda mais altas, vai esquentar ainda mais então a partir de quinta. Amanhã as máximas ficam na casa aí de 21 a 26 graus ainda. Mas na quinta e sexta-feira, por exemplo, no oeste e no extremo oeste, tem cidade que vai fazer aí, vai passar de 30 graus, vai fazer 31, 32 graus, até 32 então na quinta e na sexta-feira em algumas cidades do extremo oeste e do oeste de Santa Catarina. Então nós vamos viver dias mais quentes a partir de quinta e sexta-feira, tardes mais quentes em Santa Catarina. Por hoje era isso, um ótimo dia a todos!